Eu vou trazer agora a gerente de comunicação aí da Águas de Teresina, que tem uma informação, um dado importante pra você que nos acompanha, pra você que acompanha o nosso Comando Geral. Então vamos falar com aí a Paula Moratti, gerente comercial da Águas de Teresina. Acompanhe com a gente. Eu tô passando aqui pra dar um recado muito importante pra vocês. O nosso verão de negociação foi prorrogado até 30 de novembro. Isso significa que você ainda tem a chance de quitar as suas contas com descontos que podem chegar em até 80%, além de parcelas que cabem no seu bolso. Procure uma das nossas lojas com seu RG, CPF e número de matrícula, ou entre em contato pelo nosso 0800-223-2000, que funciona tanto como ligação ou WhatsApp. Não perca esta oportunidade. Tá aí, essa é Paula Moretti, gerente comercial da Águas de Teresina. Até o dia 30, né, tem um mutirão de renegociação pra você aí com a Águas de Teresina. Então se você tem débito com a Águas de Teresina, então você tem a oportunidade, né, procure um dos canais da Águas de Teresina pra você fazer a sua renegociação, pra você ficar em dias, pra você não ter mais dor de cabeça com água, enfim. Procure então aí, né, as dicas aí da Paula Moretti e você vai ter todos os detalhes de como, então, portanto, proceder. Pra você, vamos dizer no dito popular, se limpar, ficar numa boa, não é isso? Então pra você, o nosso muito bom dia, o nosso muito obrigado pela companhia.